O meu assunto de hoje vai ser em relação aos eco-chatos, essa turma que tem se alastrado cada vez mais aí, a turma das pessoas conscientes, você escuta essa palavra e já dá aquela frio, você é consciente, já começa a doutrinar desde cedo crianças que tem que escovar os dentes desligando a água, tomar banho desligando a torneira o tempo todo, que espécie de banho seria esse? Mas enfim, o tema vai ser esses eco-chatos, esses eco-terroristas, a nova seita de ambientalistas que tem servido como refúgio das viúvas do comunismo muitas vezes, são os famosos melancias, verdinhos por fora, mas vermelhos por dentro, não podem mais atacar o capitalismo e o industrialismo pela sua capacidade de criar riqueza, porque é patente que somente o capitalismo pode criar riqueza, o socialismo é destruidor de riqueza, então o que eles resolveram atacar agora? A riqueza em si, então o modo de vidas, o modus vivendi do ocidente, de todos aqueles que vivem sob regimes capitalistas, seria insustentável, seria um modo que levaria à destruição do planeta e essas coisas. inclusive é de uma arrogância incrível do homem, o homem sempre se colocando como essa figura capaz de controlar todos os eventos, ele faz e acontece e ele vai ser então o responsável pela destruição do planeta. Dentre essa seita aí, que tem muitos tipos de fanatismo e estilos diferentes, tem aqueles mais radicais até, o pessoal da PETA, esses assim mais toscos mesmo, que chegam a deixar transparecer uma misantropia assustadora, o homem é tratado por eles com ódio, com desdém, o homem é a culpa de tudo, é o vírus que vai destruir o planeta, se ao menos o planeta Terra não tivesse essa praga chamada homem, alguns realmente chegam a colocar dessa forma, de tão doentes que são, tadinhas, devem ter um problema muito sério ao se olhar no espelho e projetam então esse desprezo que sentem por si próprios nessa falta de autoestima no resto da humanidade, preferindo então destruir a própria humanidade. Então é essa turma que todo mundo conhece, todo mundo tem um conhecido, um amigo, alguém próximo que é o típico eco-chato, aquele cara que tem comidas só orgânicas, imagina se fosse todo mundo ter que produzir alimentos orgânicos, que dá muito mais trabalho, é muito menos produtivo por hectare, quer dizer, seria a morte por inanição da humanidade, o que essa gente defende, atacam os transgênicos, atacam tudo que é evolução na produção de alimentos, como politicamente incorreto, aliás vivemos na era da babaquice, na era do politicamente correto, é uma ditadura mesmo, do pensamento único, eles falam muito em diversidade, mas são os mais intolerantes, se você não compartilha da seitazinha, você é um insensível, um destruidor do planeta, um capitalista, como se fosse um sentido pejorativo, um xingamento. Mas todo mundo conhece, os comedores de granola, os vegetarianos que querem proteger os animais, menos o animal homem, esse é uma porcaria, então não podemos mais comer carne, que é fundamental até para proteína e para a vida do homem, mas enfim, todo mundo conhece. E eu fui fazer aí o teste de um dessas seitas chatas, Greenpeace, aí tem a WWF, eu entrei lá e fiz a pegada ecológica. Bom, o meu estilo de vida destruiria o planeta, o planeta precisaria de quatro terras para poder comportar pessoas como eu, se todos fossem assim. Mas enfim, esse não é o caso. O caso é que dentro dessa minha pesquisa por essas coisas, eu deparei com uma coisa chamada, uma revista Mundo Estranho, do planeta sustentável que tem, que vende então o que? O sexo ecológico. Olha o grau de babaquice que chegou a essa gente. Sexo ecológico. Eu vou ler algumas coisas que tem, porque diz o seguinte, quando você chega, por exemplo, num motel, você tem que verificar se a madeira é boa, se foi cortada de forma sustentável, você tem que verificar se a luz é de LED, porque economiza mais, você tem que inclusive chegar ao cúmulo de usar apenas brinquedinhos nas suas fantasias e fetiches, não de PVC, porque isso contribui para a destruição do planeta, mas recicláveis, recicláveis, brinquedinhos eróticos recicláveis. Olha o grau que chega a essas pessoas. Eles não se dizem ecochatos, viu? Esse sexo ecológico não é, não precisa ser ecochato para defender isso. Imagina, né? O próximo passo que me vem à mente é o quê? É a camisinha reciclável. Usa dos dois lados. Quer dizer, é realmente uma gente patética que está tomando conta do mundo. O mundo está se tornando um lugar cada vez mais chato. É um lugar muito chato, cheio de gente consciente, pentelha, que fica querendo controlar a vida de todo mundo e querendo que todo mundo siga, então, esse modo de vivende ridículo, né? Quer dizer, abrir mão de todo o progresso capitalista que temos acesso. Vai todo mundo andar de bicicleta, vai todo mundo levar sua sacolinha para o supermercado, vai todo mundo ter um papo chato de consciência e vai todo mundo eventualmente voltar a viver num estilo tribalista, onde a idade média, a expectativa de vida média era 40 anos de idade, e não 80, como temos hoje nos países desenvolvidos capitalistas. Então, quer dizer, é de fato lamentável que isso esteja acontecendo no mundo de hoje. Eu fico arrepiado com o grau de adesão das pessoas a essa nova religião, chamada ambientalismo, né? Esse ecoterrorismo que tem, de fato, conquistado cada vez mais adeptos. É uma coisa assim, não sei, é... Talvez aí Nietzsche e Darwin juntos mataram Deus e esse pessoal ficou, então, órfão e teve que criar um novo sentido para suas vidas medíocres e acharam, então, no sentido da vida, essa proteção do planeta. O planeta não está nem aí para o ser humano. O planeta está aí há milhões e milhões de anos. Ele não vai morrer por causa de um saco plástico ou porque você toma seu banho durante 10 minutinhos com a água ligada, entendeu? É realmente lamentável que esse tipo de paranoia esteja tomando conta do mundo. E a minha filha já é vítima disso, entendeu? Eu, com 5 anos de idade, ela já chegava em casa falando papai, é um absurdo tomar banho com a água ligada o tempo todo, é um absurdo escovar os dentes e não desligar a torneira. Quer dizer, o que estão fazendo com nossos filhos? Que mundo estão criando? O que nós vamos deixar para os nossos filhos, né? Muita gente gosta de pensar e usar uma retórica sensacionalista, né? De que mundo deixaremos para os nossos filhos? De que planeta deixaremos para os nossos filhos? E eu acho que uma pergunta muito mais inteligente é que filhos deixaremos para o nosso planeta, né? Filhos ridículos, né? Pessoas realmente amedrontadas com tudo, inseguras, achando que o homem é uma praga, achando que o planeta vai ser destruído porque toma banho um pouco mais prolongado e porque tem um mínimo de prazer na vida, né? Com coisas de conforto material mesmo que essa gente que odeia, na verdade, o capitalismo ou a riqueza em si e normalmente fruto de hipocrisia, tá? Porque muitos deles são muito riquinhos e vivem de forma muito confortável, né? Basta dizer que o ícone desses ambientalistas chatos é o Al Gore, que foi candidato à presidência americana, que é um sujeito que anda de jatinho pra lá e pra cá, que vive numa mega mansão enquanto fica com esse discurso ridículo, hipócrita. A maioria, inclusive, desses adeptos dessa nova seita vive muito confortavelmente no Ocidente capitalista e fica defendendo esse modelo de vida, esse estilo de vida que nem eles mesmos seguem, né? Uma coisinha ou outra que eles fazem só pra comprar a paz de espírito e aí ficam com essa pregação pentelha tentando, então, incomodar a vida de todo mundo que não tá tão preocupado, assim, com a consciência ao planeta. Veja bem, o que é muito diferente de você não ligar nada pros efeitos das suas ações. Não é esse o caso. O caso é você não aderir a essa ditadura politicamente, ecologicamente correta dos nossos tempos de hoje. Isso sim é ridículo e eu queria expressar, então, a minha revolta a esses ecos chatos. Vão ser vegetarianos por ideologia, vão comer sua granola todo dia, agora não encham o saco dos outros como vocês fazem o tempo todo. Era esse o recado de hoje.